Se preparar que tem boi no branco, bora Maris, cadê o Daniel, cadê o Maris? Bora, bora! Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro, bota na posição, pede boi na 59, bora que rodou, bora, 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 para esta pessoa mais do vaqueiro, viu? Deu, que cela. Tem boi no branco, bora! Bora, Reginaldo, preparem seus cavalos. Os senhores vaqueiros aí, que tiver boi no terceiro lote, por favor, vamos agilizar a questão de pagamento. Bora, bora! Vamos atrás da festa. Bora, José Manuel. Reginaldo já tá ali, só o barulho de caixa, tá, Reginaldo? O garque é duro. Bora, bora, José, bora, José, bora, Laércio. Bora, Laércio, bora. Bora, bota... Você tem que respeitar o senhor aí, viu? Deixa ele na frente. Vai ver se ele ainda é vaqueiro. Só não pode, Zé, dá o botão. Você tem que andar para trás. Ah, vai, Boloni. Bora, José, bora, José. Bora, bora, Elton. Bora, Wellington. Wellington, traz-me a rua tábua, Wellington. Não pode pra pensar. Tinha a certeza que você não merecia. Bora, Thiago, bora, Thiago, bora, 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 vai, vai. Rodaram, chamou, pediu. A vaque é grande, mas nós dois. Eita, Thiago. Bora, bora, Wellington. Joga na posição. Arranha. Eita, raqueiro. Bora, Wellington. Chama o turismo de novo, Wellington. Bora, Wellington. Chama o Wellington. Abarra o gato. Não vai, não. Pode olhar, Cláudio. O gato, o Edson, corre pra aquele lado aí. Eita, aquele lado. Lá no posto, manda a garoto vender olhos de hidráulico. Na direção do queijo de cavalo, tá feio. Duas vezes o gato dele desceu pra aquele lado. Ô, Herculano, alô, Pablo Cássio. Chega pra cá que a vez é sua. Bora, Pablo Cássio. Bora, Pablo Cássio. Já tá zerado. Bora, Bora, Herculano. Tá tudo ok aqui, viu? Bora lá, meus vaqueiros. Bota os cavalos na posição e pede boi. Bora, vaqueiro. Pedido. Bora, vaqueiro. Mostra pra que vem. Representando o que vai lá. Agora, vaqueiro, a posição é boa. Pegou. Bora, vaqueiro. Mostra pra que vem. Cabe o terceiro ali. Ninguém sabe o resultado. Olha, hein, vaqueiro. Olha que cavalo aí, ó. Eita, Tiago. E morou, mas vem. Olha o tempo. 30 e 41 o tempo do vaqueiro. Todos patrocinando. Vou lendo aí aos poucos. Bora, irmão. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora de pate de boi. Tá tudo do jeito. Bora, vaqueiro. Pedido. Bora, vaqueiro. O boi é bom. Olha o traque vem. Pode mudar. Gente, o Silvano da Barraca de Terra. Ah, vem, cavalo. Ah, vem, cavalo. Cuidado aí. Otto. Pegou a tábua. Parabéns. Começou, animou o negócio. 41 e 12 é o tempo do vaqueiro. 31 e 12, viu? 31 e 12 é o tempo do vaqueiro. Vaqueiro, bora. Bora, Martinho. Bora, Thales. Olha, vai tá na posição aqui de boi. Bora, pedido. Bora, vaqueiro. Mostra pra que vem. Bora, bora. Isso é correto. Pode que de boi. Olha o cavalo aí. Bora, vaqueiro. Pediu. Bora, vaqueiro. Bora, tí. Bineiro. Boi é bom. 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 Legenda Adriana Zanotto